Olá, muito bem-vindo a você para mais um vídeo bombástico do TV Foco aqui no YouTube. E o vídeo de hoje precisa da sua atenção porque está acontecendo um pandemônio dentro da casa mais vigiada do Brasil, o Big Brother Brasil 21. Juliette está inconsolável depois de perder a prova de resistência para Gil e Sara que venceram a Juliette e a Pocá durante a disputa pela resistência. Tudo isso você aí do outro lado já sabe, obviamente. O que você não faz ideia é que Gil e Sara podem fazer a maior trairagem da história do Big Brother Brasil ao indicarem Juliette ao paredão. Tudo está acontecendo porque o G3 se quebrou. Disso você já sabe, Gil e Sara estão de um lado e Juliette do outro lado. O fato dessa prova de resistência ter terminado com a vitória de Sara e Gil deixando Juliette de fora parece ter deixado os ânimos ainda mais aflorados. Nas últimas horas, Juliette tem surtado dentro da casa literalmente. Depois da prova do líder, ela chegou a dizer para Gilberto Nogueira que a prova pode ter que ser refeita. Eu vou dividir tela com vocês a partir de agora. Vai deixando o seu like. Nós já estamos aqui com o nosso vídeo bombástico. Também deixe o seu comentário. Você está do lado do Gil, está do lado da Sara, está do lado da Juliette. Comenta aqui para quem vai a sua torcida, mas não esquece do joinha, do like. Porque, ó, dividindo foto na tela, olha o que está acontecendo agora, nas últimas horas. Após a prova do líder no BBB21, Sara reclama de Juliette. Muito egoísta. Após serem os últimos a deixarem a prova do líder da Fiat, Gilberto e Sara conversaram na área externa da casa do Big Brother Brasil 21. O doutorano em economia, que é o Gilberto, né, pessoal, disse para a consultora de marketing, que é a Sara, que Juliette, que fez dupla com Pocá, disse que acha que a prova será refeita, a prova do líder. A brasiliense, então, dispara. Tem nada a ver. Não tem por que refazer a prova. Eu não fiz nada de errado. Você não fez nada de errado também, disse Sara para Gilberto. Eu quis fazer, mas não fiz, explicou o Gilberto. Refazer a prova? Juliette está sendo egoísta. Ela que tinha que estar se sentindo mal, pensando essas coisas. Não a gente. Ela está sendo egoísta, disse Sara, em um desabafo ao lado de Gilberto. Na sequência, Gilberto conta para Sara que Juliette disse para algumas sisters que ninguém ganhou a disputa. Muito egoísta. A gente não fez nada. Ela que está pirando a cabeça dela, aí sendo egoísta. A gente não tem que ficar se sentindo culpado. A gente não fez nada de errado, apontou a Sara durante um desabafo com o Gil. Agora, pessoal, muitas pessoas, os fãs de Juliette, estão dizendo que o perigo é que Sara e Gil, eles realmente façam aquilo que eles falaram nas últimas semanas e nos últimos dias, que é indicar a Juliette ao paredão. Durante algumas ocasiões, ainda sem tentar fazer as fases que eles tentaram nos últimos dias, tanto Sara como Gil chegaram a dizer que não pensariam duas vezes em votar em Juliette caso fosse necessário. O fato é que essa derrota de Juliette na prova pela liderança fez com que a sister ficasse arrasada. Ela tentou até dizer que não estava com raiva da Pocá, mas, pessoal, vamos admitir que a Juliette ficou muito chateada pela Pocá ter desistido da prova pela liderança. Outro detalhe muito importante eu vou te contar a partir de agora, mas antes eu preciso do seu joinha. Não esqueça de deixar o like, porque quando você clica, o vídeo aqui que a gente está fazendo para você é indicado ao maior número de pessoas. Se você não está inscrito neste canal, inscreva-se também. Agora, eu vou te contar que a Pocá também desistiu pela disputa da liderança, lá com a Sara e com o Gil, não só porque ela achava que tinha feito xixi e que poderia ser eliminada, mas porque antes houve uma negociação entre ela e Sara. Sara disse que não colocaria a rival Pocá no paredão e também garantiu que a colocaria no VIP. Todas essas opções na negociação fizeram com que Pocá desistisse da prova pela liderança. Será que Juliette sabe de tudo isso? Será que ela ficaria enfesada ao descobrir? Será que Juliette vai ao paredão do Big Brother Brasil e Sara e Gil vão fazer aquela trairagem que todo mundo está falando? A gente vai ter que aguardar, né? Enquanto isso não acontece, você fica inscrito ou inscrita neste canal do TV Foco no YouTube, que tem a melhor e maior cobertura do Big Brother Brasil 21, tá bom? Deixa o seu comentário para quem vai a sua torcida. Ah, e me segue também lá no meu Instagram. Meu Instagram está aparecendo aqui embaixo, é o AronTura. Segue lá agora, vai lá. Tem tudo sobre o Big Brother Brasil e a oportunidade da gente conversar. Segue lá que a gente vai estar olhando, que eu vou olhar tudo lá, tá bom? Ó, também pode acessar o nosso site, o tvfoco.com.br. Tem a cobertura completa do Big Brother. Beijo para você e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.